Aí escreve MM. Fala pessoal, bom dia. Seja bem-vindo. A nosso vídeo. Quem está falando comigo? A Isabela Maicena. A tagarela de falas. Estamos aqui na Avenida Radial Norte Sul, né Belinha? Deixa muito like, se inscreva no canal e... Bota lá. Compartilhe seus sininhos, Belinha? Bota lá. Olha aí. Mas o empreendimento saiu no Gravatá, gente. Olha. Residencial Atalaia. Olha isso aí. Atalaia Residência. Olha que bonito esse prédio. Bem aqui na Radial Norte Sul. Da construtora Sesca. Né Belinha? Dias bonitos no Gravatá. Dias bonitos na região. Dias bonitos no Itajaí. E nós estamos aí, né Belinha? Com muitos conteúdos diários, né Bela? Fortalecendo cada vez mais nosso canal junto com vocês. Agradecendo a todos que assistem, que curtem nossos vídeos, que deixam aquele like e de uma forma ou de outra contribuem para o crescimento do canal. Sempre. Eu e a Isabela agradecemos imensamente. E a todos que irão assistir também, né? Sem sombra de dúvida. Estamos saindo aqui do Gravatá. Vamos até o centro de navegantes. Vamos passar pela Avenida Nova. A Juvenal Mafra. Ainda não foi liberada. Porém, vamos ver se hoje está pintado o chão lá já. Vamos ver se já está demarcado, né? Daqui a dia a prefeitura já vai liberar. A gente já está chegando próximo ao aeroporto. A segunda parte das obras. A prefeitura vai fazer alguma? Igual modificação hoje aí. Vamos por aqui. Vamos passar ele. Vamos sair de perto da... Ah, a energia sai perto da Top House? Exatamente, isso mesmo. A prefeitura vai construir um reservatório de água gigante aqui, gente. Para atender melhor aí ao abastecimento de navegantes. A gente nunca passou aqui, né? Não, aqui com você a primeira vez, Galinha. A gente vê o contrário. Não, a gente já passou aqui sim. A tubulação de água nova aí, pessoal. Que vai lá para Juvenal Mafra. Olha para vocês verem. Olha que tamanho de tubulação. Olha o reservatório de água que está sendo construído aqui. Olha isso. Novo reservatório de água para atender melhor aí a nossa... Os nossos bairros. Sai daqui. Vai lá para a Avenida Nova. Avenida Nova não, né? A parte que foi reformada da Juvenal Mafra. O gravatar. Toda a verana do córrego, o gravatar aqui, ela vai sair lá em cima. Então vai melhorar e facilitar a vida nossa aí demais. Esperamos que... Daqui um ano... Eu acho que ele leva um tempinho aí. No próximo verão aí de 2024. Não tenhamos aí... Essa falta de água igual tem os outros anos. Aqui é o SIS. Sistema Integral de Saúde. E aqui é a Juvenal Mafra. A parte que começou a recapiação. Não pintaram o chão ainda. Flor e Cultura Verde Mar. Espaço de Olímpico. Mar de Creta. Outra residencial que está saindo aqui também. Top. Muito top. Casinha para vender, olha. Deixa muito like. Dá uma voltinha. Navegantes. Saímos aqui do gravatar. E vamos até o Centrão de Navegantes. Então, voltamos aí, pessoal. Vamos... Até o Centrão de Navegantes. Eu, copiloto de palas. Vamos entrar aqui na... Boa Zozimandré. Neide, já agradeço a presença de todos no canal. Saindo aqui do bairro... Saímos ali do bairro do Avatá. Boa Zozimandré. Aqui no meio da praia. Olha, colocaram a passarela, a travessia elevada já, olha. Então, já vai finalizar já, gente. Já deve estar... Arrumando aí pra finalizar já. Colocando travessia elevada. Tá 18 graus agora. São 10h40 da manhã. 18 graus, gente. Tá frio. Tá frio, Belinha? Não tá frio? Tá frio. Tá eu com a minha copiloto de palas. Vamos até o Centrão de Navegantes. Casarão de madeira sendo construído, olha. É, gente. Tá ficando muito top, viu? Muito top mesmo. Olha, ficou uma porcinha d'água ali. Por incrível que pareça, ontem à noite choveu. E vocês não têm noção que é a qualidade do asfalto, né, Belinha? O carro nem treme mais, né, Bela? Ficou muito bom, Bela? Só falta a camada de asfalto. Asfalto agora? Na outra parte ali, né, Belinha? Camada do quê, Belinha? De asfalto. Asfalto? Ah, tá beleza, Belinha. Eu já aprendi a falar. É, asfalto. Asfalto. Exatamente isso mesmo. Olha que show essa casinha. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tenho 11 anos morando aqui no Gravatar. É um ganho enorme pra cidade. Aqui tá na primeira camada de asfalto ainda. Essa é uma galinha que já mudou, já, a vibração do carro. O dia é muito bonito na região. Céu azul. Tava uma camada de neblina bem densa agora pela manhã. Os aviões descendo ali, passando em alto mar lá. A camada de neblina tava até em alto mar. Mas agora... Totalmente aí, o céu totalmente azul. Começou a dar um ventinho agora. Mas a asfalto terminou aqui. Agora aqui é aquela... Aquela só acabamento. Aonde quer atravessar elevado, eles estão colocando uma malha de metal. Pra evitar quebra, gente. Pra evitar quebra. Meia praia, né, Belinha? Já tá praticamente quase na entrada do aeroporto, já, pessoal. Que pena que não começou lá no bairro Gravatá, né? Lá dentro do bairro, porque lá dentro do bairro também precisa também. Infelizmente. Tem N coisas que não deixaram acontecer pra iniciar no bairro Gravatá. Olha aí, ó. É, é até bom que vocês vão analisando pra ver até onde que chega ali perto, próximo ao... O aeroporto. Falta bem pouquinho. Acho que essa semana já deve fechar aqui, já. Ah, já tô colocando os bloquetes no chão, já. Pra começar já essa semana, vai ficar essa parte aqui, ó. Olha lá. Deve estar fazendo até próximo aqui, ó. Imagina a magia do solar. Imagina o solar. E o carro. Vocês podem ver pelo carro, tanto que o carro vibra. Na imagem, ó. A época que veio lá de trás, lá da parte nova, né? E agora, pra chegar aqui agora... Praticamente, o carro nem vibrava. Olha agora. Agora, passando uma lombada. Chegando perto da igreja, ó. Nossa Senhora de Lourdes. E aqui, eles tão fazendo alguma mexida no aeroporto. No aeroporto de navegantes. Sofreu licitação pra ampliar a pista. Olha lá. Eles tão mexendo a cabeceira da pista mesmo. Pra fazer aí a... A par da cabeceira, né? Agora vai ter duas pistas no aeroporto de navegantes. Olha as casinhas que eu vou vender aqui, ó. Mais um empreendimento. E a cabeça? Pum! Essa tagarela, hein, Henrique? Essa tagarela... Essa tagarela aqui, vou lá pra vocês, viu, pessoal? Essa tagarela aqui, vou lá. Desde pequenininha, curto esses... Né? Esses desenhinhos na internet, no YouTube. Bebezinhas. Bebezinhas, né, Isabela? Agora aqui é o finalzinho da minha praia, pessoal. Atravessando a rua Osmar Guy aqui. Né? Que... Entrando aqui, à direita, bem aqui, ó. Na Osmar Guy, você vai sair em frente ao aeroporto. Olha, bem pertinho. E aqui agora, centro. Bairro do centro. Né? Bairro do centro de navegantes. Essa avenida aqui também é pra sofrer a modificação também de asfalto também, se Deus quiser. Novo mercadão aí do coque, né, Isabelinha? Sim. Aqui é uma escola. Uma escola pública, das ótimas escolas públicas que tem aqui no Rio de Navegantes. Olha, ó. Dunks Bar. Aqui, nessa parte pra cá, é muito barzinho, muita padaria. Oficina mecânica, né? Aí, ó. Mercado Moldaner. Mercadinho Atlântico. Essa parte aqui, pra vocês terem uma ideia, pessoal. Essa parte aqui já foi. Ela já foi refeita, né? Né? Porém, esses blocos aqui, ó. Deixa o asfalto, ó. Pra você ver, aqui é um buraco de novo. Isso aqui não faz três anos que foi feito. Isso aqui, essa parte aqui de central, ficou fechada há muito tempo. Né? Porém, infelizmente, voltou aí os buracos de novo. Olha pra vocês verem. O carro vibra demais. Autoescola Gravatá, que é esquerda. É um lugar até que eu fiz a minha carteira de moto. Recomendado pra vocês aí. Despaixante Navegantes. Essa aqui é a área central daqui. Navegantes, Navega City. Show Motors. Foi abrido recentemente isso aí. Agropecuária, TGW Motors. É, parece que aqui foi o nome de tudo. É, quem quiser jogar um futebol society aí, ó. E eu jogava bola ali, né, Zabelinha. Tá. Quem souber, deixa nos comentários aí, ó. Home School. Abriu recentemente. Eu não sei o que que é, né? O nome fala, né? Home School. Mas, não sei o que que vai ter dentro daquele centro que foi construído ali. Foi inaugurado recentemente. Deve estar fazendo uns dois meses aí. Casa de Carnes, Emporio Casa de Carnes. Vocês podem ver que essa área aqui, o central de navegantes, é bem poucos prédios. É mais ali na orla mesmo, ali na beira-mar ali, que tem o volume maior de edifícios, dos que estão sendo construídos. Agora que esse aqui vai ser o primeiro. Aí, ó. Ó, da construtora Embraçu. Estamos aqui na esquina aqui da Conselheiro João Gaia. Com a Juvenal Mafra. O asfalto é pra chegar até aqui, gente. Porque daqui pra frente tem o asfalto já. Então, é... O asfalto que tá na Juvenal Mafra, desde lá do Meia Praia, no início do Gravata, no final do Gravata. É pra chegar até aqui. Quanta diferença de navegantes, quem é das antigas, sabe, hein? Olha a praça aí do Expedicionário. Quem lembra dessa praça, olha aí. Como que era e como que tá agora. Viu a diferença? A evolução. Secretaria da Educação. Quem não conhece navegantes, tá saindo com nós dentro do Gravata, vindo até o centrão de navegantes. O que que tem escrito aqui no meu batom? Batom da Barbie. Barbie? É, da Barbie. Pai, será que o meu batom novo que você compra brilha nesse pulo? Tem que fazer o teste depois, velhinha. Depois você faz em casa, tá bom? Vamos entrar aqui agora. Não vamos sair luz. Vamos entrar aqui na... Manoel Isidro. É uma via de mão inglesa, tem que tomar muito cuidado. Aí, ó. A demarcação do chão já saiu já, mas... Provavelmente agora, com as melhorias agora, eles vão estar pintando depois de novo. Supermercado Bistec. Olha os portanners lá da... Porto Naves, lá na frente. Olha, show de bola, né? E vamos sair aqui na rua Manoel Fernandes, pra sair aqui no Terminal Rodoviário de Navegâncias. Vai o Terminal Rodoviário de Navegâncias. E esse aqui é um item que precisava de ser melhorado, viu, galera? Isso aqui é falar pra vocês, né? Querendo ou não, é... É um ponto aí que o... A população utiliza. Quem sabe aí, mais pra frente, tem um processo de melhoria dele também, né? E aqui é o centrão comercial da cidade. A famosa Avenida João Sacavém. Valeu, pessoal. Então, desde já agradeço a presença de todos no canal. Muito obrigado. Uma boa semana pra todo mundo. Um forte abraço meu e da Isabela. Valeu. E até os próximos vídeos. Muito obrigado a presença de todos aqui no canal. E até os próximos vídeos, hein? Valeu. Tchau. Tchau, né, Belinha? Fui. Fui, galera. Valeu. Tchau, tchau. Minha mãozinha. Vai lá, Belinha. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.